Bora senhor 6 segundos aqui senhor Soprando 6 segundos com o suete enchendo o balão 6 segundos Ei André, quer falar contigo? Vai, 6 segundos Sopra, virando Sopra Ei senhor Ô Miguel Quer deixar a chave do carro dele? Pegou a chave do carro dele? Sopra Cidadão, por favor, faixa aqui Não, ele vai ter que soprar Tá demais aí Tem bebida aí dentro? Oi? Vamos Pra cá senhor Trava aqui Trava aqui Esse negócio